Momento Mindfulness. Hoje, começando a nossa semana, traga essa consciência para o presente. Experimente hoje fazer uma alimentação consciente. Ele chama de Mindfulness Igne, porque você vai comer com a consciência, você vai perceber o teu alimento. Então, experimente comer com os olhos fechados, saboreando o alimento, sentindo o sabor, a textura, a temperatura, a sensação. E deixe o seu corpo perceber o benefício e a alegria de receber essas vitaminas, nutrientes, no teu corpo, na tua vida, na tua alma, para a tua totalidade. Comece a perceber o quão isso é importante para você, para nutrir o seu corpo e para o teu corpo e mente saberem a hora certa e quais os hormônios, tudo que precisa ser utilizado de uma forma sábia, autônoma e autorregulatória para poder o teu corpo administrar esse alimento, essa refeição, esse momento, que o momento também é digerido pelos nossos sinais e sintomas. Mastigando lentamente, sentindo a tua boca, a tua saliva, a tua língua, o teu movimento, né? Porque ele vai também trabalhar com a sua parte articular, muscular, neuronal. Perceba esse movimento do comer, do engolir.